Música Vem nos inspirar, vem nos encidar, Senhor Na luz do Teu Espírito Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor Com Teu poder e glória Senhor, queremos dar louvor Em gratidão a Ti Aceita nosso coração Vem transformar nosso ser Vem nos ajudar Vem nos consolar, Senhor Que a Tua paz esteja em nós Damos Teu poder Pra Te obedecer E crer em tão sacrifício Senhor, queremos dar louvor Em gratidão a Ti Aceita nosso coração Vem transformar nosso ser Amém 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 Legenda Adriana Zanotto